Programa na moral, oferecimento, One Motors, a grife dos carros, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Car Star, Forte Vistorias, Submar, Marina e Estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros. Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde você tem BlueMed. E aí galera, começando mais um programa Deta na moral, todo sábado, às 20 horas aqui na TV Santa Cecília, com vários reprises durante a semana. Ah, o resenha na moral mudou, não é mais às 20 horas, é às 18h30, toda segunda-feira, tá aqui ó. Programa de hoje, uma balada, palco, som, luz? Não. Lançamento da ConstruMars, o meu amigo Wagner, Bruno e toda a família. Se liga que evento top, o empreendimento melhora ainda. Estamos no Rotary, aquela parceria no Rotary sensacional, né? Você tá na ACS também, conta um pouquinho da história pra gente, Léo. Olha, Rotary, ACS, tem a empresa, tem a tribuna, né, que eu tenho feito algumas colunas de tecnologia. Em breve estarei lá, vou voltar com a minha coluna náutica, em breve. Mais que merece. São muitas atividades, mas acho que é muito bom, né, tanto pra crescimento pessoal, profissional, a gente conhece pessoas, faz amizade. Eu acho que no fim o que vale é isso, né? Isso tudo traz um crescimento também dos nossos negócios. Então, e o Rotary em especial, a gente faz um trabalho muito bacana social, você sabe muito bem que você tá lá com a gente. E na ACS, o nosso foco principal na associação comercial é o empreendedorismo, fomentar pra jovens de vulnerabilidade social e que possam ter oportunidades também de abrir seu negócio, crescer e quem sabe aí num futuro ser um líder, né, uma liderança. Conta um pouquinho da tua empresa, do jeito que você tá inserido nesse mundo da construção, né, das suas 3D lá. Fala pra gente. A Criando Valor, ela tem uma vertente muito forte na construção civil, então nós trabalhamos com realidade aumentada, realidade virtual, gamificação, trabalhos com drone, gestão de mídias sociais, criação de site e aplicativo. Acho que o nosso maior objetivo é criar novas experiências pro usuário. Então a gente entende que, por exemplo, a realidade aumentada, ela traz uma experiência bacana através de uma maquete 3D, complementar a maquete física. As duas têm uma sinergia muito grande, né, por conta dos detalhes que elas têm e se conversam muito na hora de uma venda, tanto na hora de um stand e você vê uma física, chama muita atenção, quanto na sua casa, que você visualiza pelo celular uma 3D, também pode ser algo determinante pra uma venda, né. E a realidade virtual é que você coloca o óculos virtual e consegue ter imersão dentro do ambiente. Um apartamento decorado, por exemplo, a construtora consegue fazer, mas uma área de lazer decorada não, porque daí já é construir o prédio. Então a gente consegue, pelo óculos, que o futuro cliente faça a imersão na área de lazer, tenha a experiência e, consequentemente, a vontade de adquirir aquele imóvel. O cara ideal pra gente perguntar do momento agora da construção civil. Foi um setor menos afetado durante a pandemia, né, as obras continuaram, aliás, se aqueceram, né, as lojas de decoração, enfim. Você tá sentindo isso na região, Santos, talvez Praia Grande também? Olha, eu sinto muito que o mercado, ele, na pandemia, na verdade, ele aqueceu. São muitas construtoras, amigos, lançando empreendimento, né, e o reflexo tá aqui nesse lançamento e diversos outros. E não só aqui, como você bem falou, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, São Paulo e Balneário Camboriú, nem se fala, né, são mercados. Então tá atuando lá também? Também atuo lá, né, com algumas construtoras. E eu acho que a base da economia é a construção, né, geração de emprego, renda. E espero que não pare, né, por conta do aumento da taxa... Esperamos, né? Esperamos. O aumento da taxa Selic preocupa um pouco, né, porque retrai um pouco o mercado, segura. Mas eu acredito muito no desenvolvimento, até porque o Brasil tem um déficit muito grande, né, de imóveis, pessoas que não possuem o seu próprio imóvel. Então eu acho que a crescente vai ser constante. E aqui uma entrega maravilhosa com os trumares, né, cara? Bem localizado, uma construção ímpar. Exatamente, um empreendimento bem localizado, com uma qualidade absurda. E, de fato, eles pensaram na experiência. Trouxeram muitos detalhes, como tecnologia envolvida, olharam com carinho para todos os fornecedores. De fato, é um empreendimento com a cara deles e que, com certeza, é um case de extremo sucesso e só o início aí na caminhada deles. Caprichado demais, parabéns a toda a família, ao Wagner, ao Bruno. A família já está na terceira geração, né? Já está aí o Bruno na terceira geração, tocando os negócios. Não para a qualidade, a qualidade só continua. Não economizaram em nada. Não economizaram em nada. E a gente já sabe que outros virão, né? E o bacana de fazer isso que eles estão fazendo, essa construção com qualidade, entrega antes do prazo, é a fidelidade, né? Os clientes não deixam de comprar, de indicar. Então, a gente tem certeza que o futuro crescimento aí vai ser para cima. Bom tê-lo aqui no Namoral novamente. Você é um irmão. Que legal. Vamos curtir essa festinha um pouquinho, que a gente merece. Vamos tomar um drink. Vamos tomar uma. Se liga na peça que entrega da ConstruMalis. Sensacional. Valeu. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda o tempo todo. E a gente não podia ficar para trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim, as coisas vão mudar. One Motors. A grife dos carros. Citroën de casa nova. Agora, a Acta também é Citroën. C4 Cactus. O SUV. Melhor custo-benefício da categoria. Design moderno. Barras no teto. Faróis em destaque. Sistema Keyless. Automático. Completo. A partir de R$ 99.990. Consulte condições com a primeira parcela para outubro de 2022. Quando eu entrei no UFC, era um menino no meio dos leões. Hoje, me sinto um leão no meio dos leões. O maior fralizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? Na hora de escolher sua internet, não viaja em planos de outro mundo. Escolha a Nilfibra. A maior do litoral paulista. 400 mega por apenas R$ 99,90. Ligue R$ 400,09 e R$ 90,70. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. É o Kia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil, assim. Quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Ágil, você tem que ir lá fazer um test drive. Quando o test drive tópico no YouTube fiz. Ha, ha, ha. Agora eu peguei o pai da casa. Criança. Tamo aí. Os caras capelazes. Arquiteto. Bom tê-lo aqui. Esse que vos fala. Cara, que legal te ver aqui, cara. Conta um pouquinho da tua história. Então. Porque eu fiz paus. Sim, eu fiz braço cubas. E fiz outras especializações e tal. Mas a carreira... Foi enraizado em Santos. Ah, sim. Meu pai era construtor e tal. Então eu fui ser arquiteto para... No terceiro ano de faculdade ele vendeu a empresa. Ah, está brincando. Aí eu falei, agora eu vou cair na raia, né? E fui embora. Graças a Deus. Se jogou no mercado. Me joguei no mercado. Hoje acho que são mais de 60 prédios que eu tenho aí feitos. E muito menos que a concorrência. A concorrência já fez muito mais. Mas... Seja modéstia. Não, verdade. Verdade. Eu fiz o que deu para fazer. E aí... O que você acha que mudou da arquitetura da nossa época para agora? Ah, os tamanhos, né? Os tamanhos das unidades, né? Principalmente. Eu lembro que quando eu comecei, eu fui fazer... Eu estava estagiando e eu morava, graças a Deus, numa casa razoável. Tinham quartos grandes e tal. Meu primeiro quarto-sala tinha 150 metros quadrados. Nossa Senhora. Era para ter 50, eu tinha 150. Porque a minha referência era essa. Eu saí da faculdade, a faculdade é uma maravilha. Não tem limites. Uma maravilha. Não tem limites. Faz o que quer aí. Faz... É que nem prédio em Dubai. O cara chega lá com um resort de 5 hectares. Eu falo, mas eu não tenho terreno. Ele falou, você vai até o fim da avenida, faz o seu resort. Quando acabar, você fecha. É assim que o Sheik fala lá. Que altura? Faz a altura que você quiser. Faz no fim da rua, você faz... Não tem o Coma Air. Não tem. Lá não tem Coma Air, não tem outro... Sou só eu que mando. Não tem bombeiro, não tem... Então o Sheik lá é fera. Aqui teve limite de Coma Air? Aqui teve. Teve o limite de 81 metros. Então tudo tinha que caber em 81 metros. Cara, explica pra quem tá em casa o Coma Air. Porque a cidade é dividida em alguns setores, tem lugar que pode fazer mais alto. Então, assim, da cabeceira da pista existe um círculo de 4 quilômetros. O que tiver dentro desse círculo de 4 quilômetros da cabeceira da base aérea... A base aérea de Santos, que é no Guarujá, pra quem não tá aí. O que tiver dentro desse círculo de 4 quilômetros da cabeceira da base aérea... Não pode passar de 45 metros de altura o prédio. E a cada 100 metros, você ganha 3 de altura. É como se jogasse uma... 3 metros, não 3 pavimentos. 3 metros. É como se você jogasse uma... Os círculos... É como se você jogasse uma pedra na água e ela fosse fazendo aquelas ondas. Então a cada 100 metros, você ganha 3 de altura. Mais ou menos isso. Pra quem tá em casa entender, por exemplo, na Ponta da Praia, dá pra fazer 150 metros. Tá fora da zona do Comar. Por isso, tão lançando prédios lá bem altos. Bem altos. Entendeu? E aqui, quanto mais perto da Praça Independência e do Canal 1, Canal 2, também tá fora dessa... Esse miolinho aqui que a gente tá entrando. Esse miolo ainda tá próximo. Então, aqui no máximo era 81 metros quadrados. E como é que foi a negociação aqui com a Constituição Áries? Muito tranquila. Chegou aqui, olha... Muito tranquilo, não. Tem essa área... A gente se encontrou, o Wagner esteve lá no meu estabelecimento comercial. Adoro o Wagner, adoro. É, gente boa. E aí, me fez um pedido, falou, faz um estudo legal, eu preciso de apartamentos assim, assim, assim. Uns dois, três estudos depois, tava pronto, ele gostou. A Camila gostou, a Camila gostou, o Bruno gostou. Vamos embora. E aí, fizemos essa parceria. Sucesso hoje aí. Parabéns, parabéns, porque tá lindo, tá lindo, tá lindo. É legal pra ter na terceira geração, né? O seu Inácio, o Vaca... Não, o Inácio eu não peguei. Não, mas eu digo a construmação. Não entrega a idade, por favor. O seu Inácio eu conheci, mas não trabalhei pra ele. Mas... Família toda de construtores, eles têm um padrão muito bom, muito alto. Não economizaram em nada, né? Nada, não houve economia aqui, eu sou testemunha do que tem dentro das paredes. Isso mesmo. É isso aí. Então, material de primeira, tudo de primeira. Eu lembro que eu vim visitar a obra, aí o Wagner falou, entra no elevador, o pé direito de dentro do elevador já é, já me surpreendeu. Um pouco mais alto, um pouco mais alto, sim. Pode fazer mudança do que quiser aqui, não tem problema. Que legal, cara. E vai vir novidade aí, né? Parece que sim. Parece que eles estão... Usado o canal 5, pode entregar. Sim, eu não posso falar muito, mas parece que sim. E você tá trabalhando nesse também? Ainda não, mas... Vai trabalhar? Tomara que sim. Foi aprovado aqui? Bom, tomara que sim. Eu acho que fui. Mas negócios são negócios. Então, ainda não chegou a hora. Quando chegar a hora, a gente vai se esforçar. Oscar Capelaccio, olha que legal. Prazer pelaquele programa na moral. Quando sai de uma maquete, chama o Detinha, que a casa agradece. Detinha, sinto falta das delas, viu? Sinto falta, né? Sinto falta das... Não, das Detinha, das maquetas. Obrigado, gente. Grande arquiteto e grande ser humano. Muito obrigado. Legal. Eu que agradeço a oportunidade. Se liga na peça de evento aqui do lançamento da Constru Mares. Muito obrigado. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda, o tempo todo. E a gente não podia ficar pra trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim, as coisas vão mudar. One Motors. A grife dos carros. Quando eu entrei no UFC, era um menino no meio dos leões. Hoje, me sinto um leão no meio dos leões. O maior frerizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? Na hora de escolher sua internet, eu viajo em planos de outro mundo. Escolha a Nilfibra, a maior do litoral paulista. 400 mega por apenas R$ 99,90. Ligue R$ 400,09,90,70. E eu não vou dar o último momento. E aí 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 Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. 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 Madeira Mar. 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 Ó, Ludmila no Inter, e cara, posso falar, você é pé quente, cara. De novo, tava tempo bom. Tempo bom, graças a Deus. Que é o alívio, né? Graças a Deus, Deus é... Que legal, né? Graças a Deus, me abençoa muito, eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Sem dúvida. Quando eu comecei a fazer engenharia civil, é algo que eu já trabalhava com a construção civil, foi algo natural ir pra engenharia civil, eu gosto. Ninguém te forçou. E dentro da faculdade eu entrei na Atlética, e sempre fui aquele cara ali de liderança, sempre fui aquele cara de puxar a galera, e eu promovi as festas da faculdade. Ali me acendeu um alerta, eu falei, cara, é um ramo legal, é um ramo que eu consigo levar em paralelo, e vou fazer. De degrau em degrau, fiz alguns eventos, até chegar assim, eu falo que foi o maior que eu fiz, que foi o da Ludmila. Quantas pessoas, Chimbrou? Ah, teve o oficial duas mil pessoas ali. E oficioso? Duas mil e poucas dentro. Sem contar a calçada e os barcos. É, se a gente contabilizar a calçada, quiosque do Zé do Coco, os barcos no mar, mas o tempo dá quase três mil pessoas. Qual vai ser o próximo? Então, ainda tá no forno aí, essa aí, já dei uma inédita aqui, então... Ah, pô, daqui é na moral. Hoje a gente tá fazendo o jeito moleque, até no Vasco da Gama. Ah, hoje? É, eu não pude estar presente aí, mas a gente já tá fazendo o jeito moleque aí. A próxima ainda estamos a produzir. Bom, bom, bom demais tê-lo aqui no Namoral, cara. Parabéns. Obrigado. Baito empreendimento, sensação de entregar um filho. É, a sensação é essa mesmo. Que legal. De verdade. E, Deta, obrigado pela presença. Você é um cara do bem. Nós somos, nós somos. Teu pai, adoro teu pai. Nós somos. Graças a Deus, assim, a maioria dos lugares que eu chego, eu tenho uma boa entrada e uma boa recepção pela família que eu tenho. E pretendo dar continuidade, perpetuar isso aí. Obrigado pela presença, viu, Deta? Boa sorte na vida. Sou fã de vocês. Eu também sou seu fã, Deta. Feça de lançamento com os Trumares e vem novidade aí. Se liga. É isso aí, galera. O programa Namoral vai ficando por aqui. Mas lançamento lá com os Trumares é assim, né? Muitos amigos, muitas entrevistas. Então, continua na semana que vem. Fique ligado.